Pessoal, Edu, Grazi, vem Grazi. Estamos aqui na Zona Norte de São Paulo e eu tô chocado. Uma seguidora nossa muito querida, olha só como que é. Ela falou, quero ajudar vocês, mas com aquilo que eu sei fazer. E em troca de que, gente? De nada. Ela não quer divulgação, ela não quer aparecer. Diferente de algumas pessoas que brigam conosco porque depositou às vezes dois, cinco reais e não falou pra gente, aí depois a pessoa vai nas redes sociais e colocam, ah, eu ajudei, vocês nem obrigado, vocês falaram. A gente não viu. Ao invés da pessoa entrar em contato pelo WhatsApp pra que nós possamos agradecer, olha, depositei lá, tá, muito obrigado pra gente poder agradecer. Ela deposita e não avisa a gente, briga porque nós não vimos o depósito de cinco reais. Essa Adriana, é o nome dela, nossa seguidora querida. Segunda vez que ela nos ajuda e ela não quer divulgação, ela não quer que nós a divulguemos. Ela mora numa casa simples e está indo mudar agora pra uma casa mais simples ainda. E doou pra gente aqui, ó, ela costurou 286 roupinhas de frio para os nossos anjinhos, tá vendo, ó, de todos os tamanhos. Inclusive, cada roupinha, gente, que ela costurou, dentro de cada roupinha tem uma etiquetinha pra que nós possamos anotar o nome de cada animal pra quando ela vai não perder. Ela tem a casa dela toda adaptada aqui, tá vendo, pras coisinhas dela, pra poder colocar as coisinhas dela de ajuda aos animais. E quando nós émos aqui há cerca de um ano, toda essa casa aqui, a sala, a cozinha, ali o outro ambiente no fundo, tudo tinha, era tudo forrado, o chão e as quinas todas com espumas. Eu filmei, mas infelizmente o vídeo corrompeu. Porque ela tinha um cachorro idoso, quantos anos tinha seu cachorro, Adri? Não tô te filmando, não. 17. 17 anos. E você adaptou sua casa inteira, todas as quinas. Eu não tô te filmando. Quanto tempo ele ficou dessa situação? De quatro meses. Até morrer. Oito meses. Oito meses. Ela colocou a casa toda, todas as cadeiras, tudo tinha quinas de espuma pro cachorro. Tava cego já? Não. Não, ela tava surda. Totalmente surda. Mas ela não conseguia ficar um tempo em pé, não conseguia levantar. Sim. Aí eu podia deixar um buraquinho, que ela entrar, ela caia nesse buraquinho e não conseguia sair. Então tinha que ficar tudo fechado, forrado, pra não se machucar. Poxa vida, tudo na casa, não tinha buraquinho nenhum pra não se machucar, não se prender nos cantinhos. Infelizmente em novembro ela morreu com 17 anos. Agora a filhinha dela, tem quantos anos a filha dela? Tá com 16. Tá com 16 anos a filha dela. Começou a convulsionar agora. Também muito idosa e ela tá com o mesmo carinho com a filhinha. Gente, eu quero agradecer aqui, ó. Em nosso nome, meu, da Grazi. Olha cada roupinha linda, Grazi. Pega uma roupinha, deixa eu ver. Tá vendo? Olha que bonito, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Ela fez do jeitinho dela. Ela não faz. Você faz isso aqui pra comercializar ou não? Não. Ela não faz pra comercializar. Ela meteu a mão na massa pra costurar pra nós. Eu não quero ser divulgada. Coisa mais linda o coração dessa mulher. Então quero agradecer. Viu, Adriana? Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado. Tudo de manta e microfibra. Você levou quanto tempo pra fazer tudo isso? Três meses costurando pra nós. Olha, gente, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Olha o coração dessa mulher. Ó. Edu é simples. Não repara porque é o jeito que eu sei fazer naquelas roupinhas sofisticadas de pet shop. Deus me livre, cara. É o tamanho perfeito porque é o tamanho de um abraço. Cabe todos os cachorros aqui. Dou o remedinho, ó. Quero agradecer muito. Até a canetinha ela se preocupou ainda, ó. Pra poder anotar as roupas. Coisa maravilhosa. Quando você quiser ajudar, gente, ajude da maneira que você sabe. Não precisa se preocupar. Faça aquilo que o seu coração mandar. E nove, crie ideias. Ou faça uma oração. Qualquer coisa que você fizer tá valendo. Obrigada. Obrigada, Adriana. Tô muito feliz em estar aqui na sua casa novamente. E agora com as roupinhas que ela prometeu, né? Certa vez ela fez as roupas pra uma pessoa, pra um protetor, que tinha um monte de animais e o protetor não usou, né, Adri? Vamos falar quem é. Não usou. Não usou. Você lembra quantas roupas você doou? Foram 350. 350 roupas dessas ela doou pra um protetor. Quanto tempo você levou pra costurar tudo? Ali eu demorei uns seis meses. Seis meses costurando, mandou pra um protetor que tinha um monte de animais muito famoso. Muito famoso mesmo. Talvez mais famosos aí. E nunca utilizou. Sabe se lá se vendeu, né? Às vezes pega lá. Ah, pra mandar embora, cinco, dez reais cada roupinha. Mandou embora, fez dinheiro pra caramba em cima dela. Mas a gente vai usar com todo carinho. Já usamos a primeira remessa, agora a segunda, 286. Já usamos. Deus te abençoe muito, minha amiga. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Olha, gente. Nós estamos organizando as coisas aqui que a Adriana doou. Muita coisa. Muita roupinha, ó. Ela ficou três meses costurando. Esse aqui é um carrinho cheio. São 380. Deu tapetinho. Ela foi tão organizada e tão carinhosa que ela se lembrou, inclusive, do Bahia, que trabalha conosco lá na Chácara, o caseiro. Ela pegou um par de tênis. Aqui, gente, olha que coisa mais linda. Colocou o bilhetinho escrito Bahia, ó. Bahia e deu um par de tênis pra ele. Todo lindinho aqui, ó. Olha a preocupação dela, gente. Tá vendo? Aí ela é preocupada que os tapetes que ela deu pudessem descascar a beiradinha, porque ela tirou uma aba do tapete. Ela colocou junto uma cola. Ela falou, ó, usa essa cola aqui pra poder colar e não descascar o tapete, não desfiar. Baita coração, né? Olha quanta coisa, gente. Olha. Vê se tem dinheiro que paga isso aqui, o coração dessa mulher. Então, você, Adriana, você não quer que te divulga, mas vai aqui nosso grande beijo. obrigado de coração, tá? A gente tá descarregando o carro até agora. O tapete dela aqui, ela deu um monte de coisa. Ela guardou esse tapete aqui, gente, 14 anos. Entregou pra gente lavadinho, tudo certinho pra poder usar com os nossos anjinhos. Muito obrigado, Vê, Adri. Beijo grande pra você e vamos que vamos. Cada um fazendo a sua parte e a gente chega longe. Agradecimento não tem tamanho. Beijo.